Estamos aqui, aqui na Praça Padre Bendre, em frente à Igreja Santo Antônio de Paris. Nós pedimos a vinda do nosso querido prefeito regional, Paulo Sérgio, ele está aqui prontamente. Paulo Sérgio, são muitas demandas. Ah, eu quero lembrar que esse mapa aqui foi uma demanda minha, nossa. Foi uma demanda muito importante mudar, né? Porque era lá na curva e aí fazia uma diferença muito grande. Então, a Praça Padre Bendre, a Igreja Santo Antônio do Paris, no entorno, precisa de muitas melhorias. Eu queria agradecer você, Paulo Sérgio, e o que se pode fazer para nos ajudar aqui? É, as demandas que você está nos encaminhando, como iluminação pública, limpeza, poda de árvore, poda de grama e limpeza, principalmente, a gente já vai dar a iniciativa e vamos iniciar já nessa programação dessa semana, para a gente poder atender. É uma área com uma população muito grande, que em torno de 300 mil habitantes tem a passagem, pessoas, desculpa, 300 mil pessoas passam aqui diariamente. Então, se você notar, nós estamos num rock in Rio por dia aqui. É, é verdade. Então, a limpeza, a manutenção, a zeladoria, ela é, assim, muito, uma expectativa muito boa. Inclusive, com a colaboração da vereadora Edith Salles, estamos aqui aproveitando e atendendo umas demandas. Muito obrigada, prefeito regional Paulo Sérgio, muito obrigada aqui ao Frei Germano, ao Frei Francisco, que tem feito um trabalho belíssimo e estão hoje felizes com a sua presença aqui.